Numa definição popular, o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes com o uso do spray de tinta. Neste caso, a pichação dá lugar a uma manifestação artística conhecida como fine art, traduzindo arte fina. Desse tipo de arte é aquela que você consegue mais se expressar, mais você falar, para você chegar mesmo nas pessoas daquela forma, né? Porque a imagem fala mais do que mil palavras, né? Já dizia o ditado já. A Rafael Sá é de Belo Horizonte e resolveu dar um tempo nos estudos de belas artes na UFMG para morar no interior de Minas e se dedicar à arte do grafite. Essa cena do grafite lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, ela é muito presente, sabe? Principalmente na parte do centro ali, Santa Tereza, no viaduto, onde sempre tem essas intervenções. Então, aí a gente acaba tendo uma empatia com aquilo, acaba passando uma certa mensagem para a gente. Lucas Batista, de Varginha, é mais conhecido como Vareta. É tatuador há 15 anos. Da pele para as paredes, foi rápido como um spray de tinta. Nos últimos dois meses, dedica parte do tempo dele à arte do grafite. O grafite, ele chega limpando um pouco essa imagem impactante, assim, suja do que é a pichação, né? Então, o grafite, ele chega como a arte, já para limpar isso, né? E passar também a mensagem, né? Todo o processo de criação e transformação de um muro numa tela começa com um desenho. A gente cria o projeto antes, vê a mensagem que vai passar, né? Geralmente, as mensagens são as mensagens da rua mesmo, né? Que contam o cotidiano, alguma ideia impactante também, que às vezes pode estar acontecendo na cena aqui no Brasil. Mas tem outros casos que a imagem já é criada na hora mesmo, né? Que a gente chama de freehand, que é arte livre. A gente chega no muro, vê, estuda o local, mais ou menos ali, como que está e passa aquela mensagem, né? Os grafiteiros do Viralata estão dispostos a implantar aqui no sul de Minas a arte fina. Neste muro, perto da estação ferroviária, a interferência artística fez uma homenagem aos Beatles. Pessoal, pelo menos aqui de Varginha, perto aqui da estação, todo mundo, os vizinhos todos já chegaram, cumprimentaram, incentivaram, sabe? Doaram os muros. A filosofia do grafiteiro é a arte pela arte. Tanto que cada um desses rapazes tem outra profissão definida, onde eles conseguem a remuneração. Ninguém aqui pensa em dinheiro, e sim na arte. Rafael, que é um dos grafiteiros do projeto Viralata, espera que prédios antigos recebam a interferência da arte contemporânea, a exemplo do que já ocorre em BH. O projeto Viralata Grafite está tentando justamente trazer essa cena para o sul de Minas, entendeu? Está tentando, sei lá, abrir espaço, a força, com os próprios braços, entendeu? E eu acho que aos poucos a gente consegue, sim. Eu acho que o pouco grafite que a gente já fez, que já deve ser os quatro, já deram uma visibilidade legal. Tem algumas cidades no sul de Minas que já estão abraçando a ideia do grafite, que em vista é uma arte mais, vamos dizer assim, pessoal, porque até agora não tem nenhum órgão que patrocine, que apoie, né? Então eu acho que está vindo direto dos artistas mesmo. Eu acho que eles não estão pensando mais em tela, em papel, não. Eles querem expressar agora mais com clareza, com mais visão, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí